E aí, esse é o Rang, eu sou o Tadeu e hoje eu vim com uma receita que tá todo mundo querendo colocar ali no hambúrguer. Preparei hoje pra vocês uma receita de cebola crisp. Continua acompanhando a gente, não esquece de compartilhar. Deixe o seu comentário. Nos seus comentários aproveita e pede a sua receita. Fala aí o que você quer, o que você quer de petisco, o que você quer de hambúrguer, de molho. Qual a receita que você quer que eu prepare pra você. Mas chega de papo que hoje eu fiz cebola crisp aqui no Rang pra você. Eu vou cortar a cebola, primeiro eu vou cortar ela na metade, sem tirar aqui essa parte da raiz dela, porque essa parte vai segurar e manter a estrutura aí da cebola, fica mais fácil de eu cortar, tá bom? Depois eu vou cortar ela aqui numa espessura de mais ou menos um dedo. Eu quero que fique uns quadradinhos de um centímetro mais ou menos. Você pode fazer maior, mas aí vai ficar menos crocante, ou você pode fazer menorzinho, vai ficar mais crocante. Mais crisp ainda, tá bom? Vai da textura que você tá querendo. Vamos cortar a cebola. Agora eu vou pegar essa cebola que já tá cortada aí do tamanho que eu quero e vou cobrir com leite, tá? Não precisa exagerar no leite, não. É só pra essa cebola suavizar um pouco o sabor, perder aquela potência amarga dela. A gente tá usando aqui a cebola comum. A cebola roxa já é mais adocicada, então talvez você não precise fazer esse processo. Mas eu vou deixar 20 minutos na geladeira aí com leite. Tô usando leite integral que aí ele tem mais gordura, ajuda um pouco mais nesse processo. Passou aí os 20 minutos, esse processo você pode fazer ele um pouco mais demorado se você quiser, tá? Você pode deixar aí 6 horas, você pode deixar à noite de um dia pro outro. Eu não acho que precisa tudo isso, a não ser que você queira um sabor muito, muito suave. E agora é o seguinte, eu vou escorrer esse leite e vou colocar sal nessa cebola pra ela perder um pouco de líquido, tá? Ela já suavizou aí com leite e agora a gente vai desidratar ela um pouco. De novo, eu vou fazer esse processo durante 30 minutos, tá? Eu vou colocar o sal e vou deixar 30 minutos. Você pode deixar na geladeira e deixar esse processo acontecer por mais tempo. Quanto mais ela desidratar, quanto mais líquido ela perder, mais crocante ela vai ficar também. Depende aí do resultado que você vai querer pro seu hambúrguer, tá bom? Pra uma cebola a gente vai usar mais ou menos meia colher de sopa de sal. A gente polvilha o sal aí e mistura um pouco e deixa agora o sal fazer aí o processo de osmose, que é puxar o líquido dessa cebola. Por que é importante fazer esse processo numa peneira? Conforme a cebola vai soltando os líquidos, esse líquido já vai pingando ali pela peneira. Se a gente deixar esse líquido ou num recipiente, alguma coisa fechada, o processo de osmose vai passar e a cebola vai voltar a absorver esse líquido. E isso a gente não quer. A gente quer que o líquido que ela soltou, que seja descartado. Então a gente já faz uma peneira, vai pingando e vai ficar tudo certo, tá bom? Chegou com a cebola aí no ponto que você quer, agora a gente vai secar essa cebola. Se você tá fazendo em grande quantidade, você pode usar um pano aí de cozinha pra isso. Eu tô fazendo uma cebola só, então papel toalha vai ser uma excelente opção. Vou colocar ela no papel toalha, vou secar e agora a gente já vai empanar pra fritura. Pessoal, nos meus empanados eu costumo usar uma pitadinha de sal na farinha, que é pra trazer sabor. Nesse caso, eu já coloquei sal na hora de desidratar a cebola, então não vou colocar sal de novo aqui. Vou temperar essa farinha de trigo com um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de páprica doce. Essa hora você pode usar gengibre em pó, você pode usar outros tipos de pimenta, você pode usar um pouquinho de sal, tem gente que usa até queijo ralado, tá bom? Eu quero um sabor mais neutro, essa cebola já tá suave por conta do leite, já tá salgada porque a gente desidratou ela no sal. Então agora só um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de páprica, tô usando a páprica doce, já vai ficar do jeito que eu quero. A gente joga a farinha aí na cebola, mistura bem pra garantir que toda a cebola ficou ali coberta com a farinha. Algumas cebolas vão acabar descascando e soltam um pouco essa farinha, não tem problema. O processo de fritura vai deixar ela crocante, tá bom? Então empana bem elas aí, bem sequinha, bem empanadinha e agora a gente vai fritar. Pessoal, óleo quente, o óleo aqui tá 170, 180 graus. A gente coloca as cebolas e fica de olho, não pode deixar queimar muito. Começou a dourar, fica olhando ali, tira no ponto que você quer, tá bom? Uma dica óbvia, mas eu uso muito isso quando eu quero criar algum prato, eu busco referência de imagem na internet, pra gente saber, será que é mais dourada, será que é menos dourada? E aí eu faço esse comparativo, tá bom? Porque às vezes a gente acha que tá dourado, mas ainda não tá o suficiente, ou às vezes deixa passar, fica muito escuro. Então a dica é essa, vai fazer a receita pela primeira vez, busca referência, não só da receita dos ingredientes, mas também imagens, referência visual dá muito certo. Bem douradinha, a gente tira a cebola, deixa ela escorrer, e eu, claro, vou usar pra fazer um hambúrguer. Então a minha apresentação desse prato é um hambúrguer, mas você pode usar pra dar crisp em farofa, você pode fazer uma farofa com essa cebola frita, com essa cebola crispy, você pode usar pra finalizar prato, você pode comer com arroz, muita gente acompanha ali o arroz com esse tipo de cebola, tá bom? Fica aí a dica, é claro que eu fiz pensando pra ser um hambúrguer, pensando pra ser, de repente, uma batata com cheddar e cebola crispy. Agora pensa que você pode, por exemplo, servir uma batata frita com um molho de mostarda e mel, e essa cebola crispy fica muito legal. Se você quiser que esse prato seja vegano, é só não fazer o processo do leite. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o seu comentário, fala o que você achou dessa receita, e me ajuda a pensar nas próximas. Você comenta e eu, ali nos comentários de vocês, consigo pensar as próximas receitas. Um abraço, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Rango, valeu! Rango, valeu!